Boa tarde, raparigas. Boa tarde, meu Deus. Tantinho. Não está ninguém na aldeia, rapariga? Eu não estou a falar para Barcelos, para a festa. Para a festa? A festa do trabalho. E vocês vão para lá também? A menina diz-me uma coisa. O tio Manuel Valentim ainda cá mora. Mora sim, mas foi para Barcelos, com o filho. Não sabia que ainda se festejava em Portugal o 1º de Maio. Ora, uma festa lá deles. Meia dúzia de gatos ouviram discurso. Equity das espécies. O Rio, o Rio, o Rio! O Rio, a Rio, a Rio, a Rio! Que é? Que é? Que é? O Rio, o Rio, a Rio! Que é? Que é? Que é? Não é do dia para eu sair. Amém. 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 Amém.